Vamo trocar os nomes aqui porque acho que esses caras aqui tiveram autobatismo. Então vamo lá. Bebeto... PVH... Ih, ta tudo certo nos nomes agora eu só tenho que trocar a cena galera senão vocês não vão ver nada. Pond tá muito louco. Salve caveirão! É, eu acho que ele vai se manter nisso daí. Se o Everdalsim conseguir uma vantagem bem consistente com o Rolento aí, o Bebeto pode até tentar o Ryu. Mas eu acho bem difícil o Everdalsim trocar pro Dalsim contra o Ryu. Poxa Vidala. É, tem esses problemas de conexão cara. O Dalsim aí conseguiu uma boa frame trap aí com o Overhead. Conseguiu medir o espaço legal. Se tivesse feito Ultra teria definido já. Conseguiu escapar da bolinha. E... Na reação com Ultra... Já levou essa daí. Vamo ver o que o Bebeto inventa. Eu achei essa luta aí bem... Corrida. Não teve... Estratégia nenhuma né. Tem que só... A estratégia que... O negócio é ir pra cima e se pegar pegou. Se não me pegar tô safe e tome pela. É... Não vai mudar. Isso aí... Isso aí é o Fighters ABC né. É... Não vai mudar nada. E peguem o recado do Gaia abaixo de mim aí. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva, ative o sininho. Se você não conhece... É... O Juju Louris. Que é o organizador do Treta. Ele tá vendendo camisetas aí galera. Temáticas de... Temáticas aí do Street Fighter. Ou outro tema que você quer. É... Então... Procurem ali aí. Bem legal essas camisetas. Depois eu vou deixar o... O link pra vocês aí. Seja bem vindo Pai Dinho. Estou nesse camp aí. Bom counter aí do... Level Down 5. Conseguiu a leitura aí do Command Grab. Escapou na bolinha. E... A luta continua daquela forma né. O... O negócio é ir pra cima. Não tem esses bagulhos estranhos que o Spawn fica falando de frame. Que invencibilidade. Que é putz. É... Não sei o que lá. O negócio é ir pra cima e... E acabou. E acabou. E agora o I1 tá... Meteu um jogo ali. Apertou. Continuou na estratégia de pressão. E não viu... O... O... O cross ali do rolando. É... Devil Murdock. É... Eu vou... Eu vou passar aqui cara. Everybody... Eu vou falar. Esse roloto aí, tá... Tá mais se mexendo do que tudo. É... Peanut time. aí já para falar estou aqui e ele fez essa grande proeza aí dá esse golpe aí rapaz o lento está falando pode vim que eu também tenho um golpe daqui a pouco ele chega lá vamos ver se o bebê vai mudar alguma coisa tudo igual meu amigo não muda nada vai ser o famoso voe com tudo o bebê conseguiu uma pressão aí mas eu acho que ele tem um bom controle assim dos personagens dele na estratégia de pressão mas eu acho que ele precisa trabalhar bastante a defesa dele porque trabalha na defesa ele vai encontrar mais oportunidades assim de que o oponente fica com a defesa abaixo ele joga muito nessa ideia de pra cima ele acaba perdendo oportunidades assim que ele insiste muito em uma jogada é bom é de foco acho que não foi interessante gastar agora tá tá muito pouco tem muita vida ainda para tirar do rolê mas tá conseguindo um jogo interessante aí o cofreio tem muito disso né de pra cima é bom confirma do rolê agora e o red fox passou vazado aí o bebê tentou de premetrap mas não colou o avidal sim com o rolê aí como tem um golpe invencível movimento invencível em um botão fica difícil fica fácil de escapar de premetrap é bom um bom chores aí do bebê agora sim tá conseguindo impor uma pressão a boa leitura ali do fundo conseguiu punir na força máxima ali na disponibilidade dos golpes manteve no canto é esse tipo de situação também que é questão de experiência você não pode deixar o rolê sair do canto você tem que tirar o conforto dele de dele ter tantas ferramentas evasivas porque ele não tem reversal mas ele tem muita ferramenta evasiva acabou contabilizando aí uma luta o bebê adaptou algumas coisas é que esse último chorex que ele fez aí foi em questão de paciência você vê que ele não pulou neutro que nem a maioria das vezes que ele faz depois de um de uma umbrada que o oponente defende acreditado cofeiro nunca desiste é o é que são jogos de conceitos diferentes eu tava vendo um vídeo o cara passando meio que um tutorial de coffee e tem muito disso de você insistir tanto no ataque porque você conhece bastante das ferramentas do personagem tem muitos personagens que tem um a mais assim na na questão de derrubar e criar pressão um e que é uma coca hoje desculpa mas aqui a água mas tem coca um confrime aí do tá faltando aí o bebê precisa fazer um turnê com chute forte para contestar essa escapada da nossa a conversão é com chores mesmo não quer deixar o rolê em paz não consegue um excelente confirme e esse soco médio justo aí que todo mundo sofre bebê vai ter que criar uma coisa aí foi inteligente agora não gastou barra agora acabou gastando tentou criar com o dai velho o comando de grande ainda alcançou porque por causa da demora do startup como o rolê caiu um pouquinho depois ali acabou alcançando e confirmou esse combo aí bebeto respirando por aparelhos perder esse round de fim de jogo eu não conheço de strike como funciona o imun lá questão de pressão você fala e agora o evadal sim partiu para o outro para tentar buscar esse essa vantagem de vida empatou um pouquinho para mais pro 1 o bebeto que arrisca muito esse socão de full screen vai tentar de novo que vê tentou o destino agora foi tentou o setup maluco ali vai confirmado outra excelente resposta do bebê que deixando tudo igual e a gente vai aí pra decisão final na ninguém mais pode trocar de personagem bom o evadal sim pode mas duvido muito que ele vai pegar dalsinho na situação dessa creio que ele vai manter a mesma bebeto agora e um até o fim a mesma técnica de agora conseguiu conseguiu fazer leituras melhores nessa aí o seu famoso branco o branca campeão do primeiro camp do o espanho que levou oito meses pra acabar né o que ela fez acabar com a minha corrida é que vai ser louco o que tem barra sem a outra sem vida Não tem nenhum ali, já mais pra usar dois botão no jogo. Né não? Beleza, vamos pra decisão aí. O chão tá quente. O Super Mario aí, cara. É, o cara tá parecendo um personagem de Zelda, cara. Mais uma vez aí, um trade no ar. O Revdaw 5 consegue um life lead aí. Mais uma vez, não foi punido aí, fazendo o escape do Rolento. Bolinha excelentemente punida aí pelo... É bonito, mas eu não sei pra que ele fez isso. Porque o campo tava mais perto pro outro lado. Ainda bem que ele levou. Mas, de qualquer maneira, levou, né? Ainda bem que ele levou pra não sair tanto no 3x. É, mas eu não entendi. Ah, mas tudo bem. Bora lá, bora lá que é... Eu não falei, eu não vou tirar, mas... Ficou muito difícil. O Dalsinho vai ter que conseguir o round aí dessa luta. Boa contestação aí, com o soco médio em pé do I1. Pra cortar qualquer voador do Rolento. Mais uma aproximação aí, com um socão pro screen. É, fez uma graça, Lobo. Vem por aí. Toma essas granadas e vai pra lá. Agora vai pra cá. Não colou o terceiro. Não vai pedir música no Fantástico. E o Bebeto tentando definir aí. Pulou, estimando alguma coisa. E já partiu logo pro Ultra. E, socão da verdade. O que ele vai fazer? Mais um socão da verdade, estimando bolinha do Rolento. Ou alguma outra tentativa de escapatória. Bebeto virou essa luta aí lindamente. Tá de parabéns. E o Ivo Dalsinho vai pra casa. E eu agradeço muito a participação dele aí. Bebeto pode ficar por aí. Eu vou chamar o... Boni, encontro que vai fazer a decisão da Losers. Um abraço.